Quem é que se atreveu a entrar na minha casa? Não! Meu Deus, eu te conheço! Você é a enfermeira que estava na noite do parto no hospital? Acho que tá acontecendo algum engano. Você não me conhece, eu não te conheço. Saia da minha casa. É você a enfermeira que levou os meus bebês naquela noite para o berçário, na mesma noite que a minha filha desapareceu. Só pode ter sido você que roubou minha filha. Já te falei que não te conheço. Acho que você está louca ou tá enganada. Tenho sofrido todos esses anos chorando pela minha filha. E você que a roubou e trouxe pra esse lugar horrível todos esses anos. Tá bom, já que descobriu a verdade. Você tinha três bebês. Uma só não ia te fazer falta, por isso que eu roubei ela. Eu não posso ter filhos mesmo. E roubei, e criei ela muito bem criada. Filha, corra e chama a polícia. Agora, agora, essa mulher tem que ser presa. Muito bem criada. Uma criança que trabalha vendendo pães. Como você fez isso? Quanta maldade. Mas agora você vai pagar por isso. A polícia vai chegar e você vai ser presa. Luz, Luz, venha cá. Senhora, eu estava ouvindo toda a conversa de vocês duas. Por favor, senhora, não me deixe aqui. Não vou te deixar, Luz. Vou te levar pra mim pra sempre. Essa mulher nunca mais vai chegar perto de você. E a polícia já está chegando. Ela vai ser presa. E nunca mais vai sair da cadeia. Por ter te roubado e por ter te explorado. Todos esses anos. Vem, pequena Luz. Eu vou cuidar de você. Espere. Você não pode levar minha filha assim. Espere. A senhora está presa. Por ter roubado uma criança. E por ter explorado ela. Então me acompanhe por bem. Ou vou ter que algemar a senhora. Algemar nada. Eu vou é fugir. Não vai fugir coisa nenhuma. Vai passar o resto da vida na cadeia. E a cadeia é pior do que esse lugar horrível aqui que você mora. Milagre. Milagre. Vem, Luz. A partir de hoje, Luz. Essa é a sua casa. O que significa isso, mamãe? O que essa menina da praia toda suja está fazendo aqui na nossa casa? Essa menina é a sua irmã. Acabei de confirmar. Estou vindo da casa dela, filha. Nossa, não acredito, mamãe. A senhora tem certeza disso? Sim, Lorena. Tenho. Posso te dar um abraço? Eu conheci ela na praia. Vamos recuperar o tempo perdido. O que você gostaria de fazer primeiro? Tomar um milkshake. Tá uma delícia esse milkshake. Quanta coisa gostosa. Nunca vi tanta coisa gostosa de uma vez só. Então eu levo ela, mamãe, pra ela tomar banho e se trocar. Aqui é um dos quartos. Que quarto lindo. Gostou dele, Luz? Gostei. Agora ele vai ser seu. Você vai dormir aqui todas as noites. Nunca dormi numa cama. Sempre dormi no chão, no colchão. Então por que você não deita e aproveita pra sentir? Agora vem comigo que você vai tomar um banho. Vou te dar umas roupas minhas pra você vestir. Até a gente comprar roupas novas pra você. Parece que eu estou sonhando. Só de pensar que eu sofri tanto. E agora tenho uma família. E até uma cama. Estou muito feliz. Pronto. Tomei banho. Obrigada pelas roupas. Que linda minha filha. Que diferença. Ficou bonita mesmo. Agora sim, parece que a gente. Então vamos lá fora pra você conhecer a piscina. Piscina? Aqui tem piscina. Que sonho. Temos sim, filha. Temos piscina, cachorros. Temos tudo. E tudo isso é seu também, por direito. E você vai desfrutar de tudo. Então vamos lá? Obrigada pelo biquíni. Serviu certinho. Que felicidade ver vocês nessa piscina. Que linda. Colocou até um biquíni. Mas não vou entrar na piscina. Que lindas minhas trigêmeas com os mesmos biquíni. Vem Lorena, entra na água. Vem se divertir com a gente. A água está uma delícia. Tá bom, vou entrar. Agora sim. Minha felicidade está completa. Que tal a gente jogar água na mamãe? Pra ela entrar na piscina? Ótima ideia. Um, dois, três e... Filha! Parem suas danadinhas. Tchau, tchau. 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 Tchau.